. Um, dois, três, ba! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh! Etaaaaa! Sim, este trocadil também podia ser um... Um gaste tipo ao lagarto de Denise. Não é o charuto que vale... Ó o bezerra de que? Isso já não está a dar nada. Estou que sinto-me deslocalizado. Tens aqui o olhinho. É, 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 pode-me lembrar até pelos desenhos agora Disney informáticos. Disney é a palavra errada. Porque este tipo de personagens tem que ter, cada um tem que ter os seus, as suas idiosincrasias, maneiras de falar, ritmos, etc. E é isso que não está, está assim tudo. Há falas que eu nem sequer tenho atribuídas. Vou escrever, escrevendo, tanto sério para um, depois é que, pronto. E por isso, estou a pensar seriamente, em pesar de que. Olá, grande urso. Olá. O que é que estás a fazer? Nada. Posso fazer isso contigo? Continua a andar, continua a andar. Sim. Posso fazer isso contigo? Algumas famílias são estúpidas, mas algumas são inteligentes. Dizia-se que o anão tinha mais de quatrocentos anos e que nunca tinha saído de casa com receio dos dedos. Olha, tu estás a olhar a minha ponte? Estou aí. Olhem todos a minha casa, meus queridos amigos. Tenho ouro para dar a toda a gente. Um grande tesouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.